Ora vós malta, 100 subscritores! Muito obrigado a todos os que subscreveram e suportam este canal! Ora vós malta, bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado a todos que subscreveram o canal. Conseguimos então atingir os 100 subscritores. Muito obrigado por assistirem e suportarem este canal. O que é que eu pensei? Fazer um giveaway, portanto em jeito de agradecimento, e que desse, portanto para aquele utilizador mais avançado, que já tem quase tudo, portanto tem aqui algumas coisas que se calhar não acrescenta nada ao que eles já têm, mas é sempre mais um artigo que pode estar na coleção, portanto também se já tiverem também podem trocar, vender, façam o que quiserem. Para quem está a começar também e tem pouco material, penso que também é uma opção de ter um kitzinho que tem quase tudo para alguém que está a começar. Portanto, temos então um sabão da Via Bavaria, de 150 gramas, este é um sabão da Omega, sabão sólido, já fiz o review também dele aqui no canal. Temos um pincel da Smog, o 1470, foi um dos meus primeiros pincéis, gosto bastante dele, um pincel, é um pincel que fica bem na coleção de qualquer um, portanto novinho em folha também. Umas láminas da Tiger, são as últimas que recebemos na loja. Uma Pop Razer, é uma máquina que também não é muito conhecida por aí, portanto também para quem está a começar é uma boa opção, para quem já tem muitas, é mais uma passo da coleção. Aí está, e o Aftershape para terminar com tudo, um Lea 3 em 1 pequenino. Malta, é isto que tenho para vocês. Como participar num giveaway? Tem que estarem inscritos no canal, portanto, essa é a primeira premissa. A segunda é pôr um comentário, de fazer um comentário a este vídeo, a este, não nos outros, neste, a dizer estou dentro, por exemplo. E depois vou fazer o sorteio, portanto, há aí uma tecnologia qualquer que pega nos comentários todos, faz um sorteio, e o vencedor, portanto, eu envio isto por correio, também sem custo nenhum, para a pessoa depois, o vencedor, eu vou pedir, quando fizer o vídeo do sorteio, para entrar em contacto comigo, para depois fazer o envio. Malta, é isto que tenho para vocês, espero que gostem deste giveaway. Está bem? Muito obrigado por assistirem. Não te esqueças de comentar e participar! Boa, boa! Tchau, tchau, tchau.